Você vai conhecer agora mais um equipamento fantástico da Lidership, da linha Goldship, da fabricante Lidership. Dá uma olhada nessa caixinha aqui, dá para imaginar o que é? Isso é um dock station, ou seja, uma estação de trabalho para com facilidade você poder fazer seus backups, você que é profissional de manutenção de equipamentos, olha que negócio bacana. Você pega um HD SATA, se ele for esse de 3,5 polegadas, olha só, encaixou, plugou na USB, 100% plug and play, você já pode utilizar para fazer backup, para transferir arquivos, fazer manutenção de equipamento. O de 3,5 suporta até 1 TB esse dock station. E esse equipamento, ele é hot swap na USB, ou seja, você não precisa estar com o seu notebook ou computador desligado para poder plugar e desplugar. Você pode conectar e desconectar o USB com o equipamento ligado. Bivote automático, já vem com a fonte de alimentação para 110, 120 automático. É um produto fantástico da linha Gold Chip, um ano de garantia e se tem muito recurso, se tem tecnologia e é lançamento, você encontra aqui na Tecnoclus, então adquira o seu agora.